Em cima da pinta, boa tarde! Sextou, e sextou bem especial, porque vamos ter neste final de semana as quartas de final do Catarinense. Boa tarde pra você! E olha, é agora que o bicho pega, hein? Vem! Agora é mata-mata! Confira a expectativa dos clubes para os confrontos das quartas de final do Campeonato Catarinense. O reforço do Figueirense é apresentado oficialmente no Orlando Scarpelli. E mais, Jaraguá garante vaga na semifinal da Supercopa de Futsal. E a gente começa falando uma notícia muito bacana. A Tainá Rinkel, que hoje pela manhã, surfista, avançou para as quartas de final do QS na Praia Mole e se sagrou a campeã sul-americana da WSL. Mais um título para a surfista da guarda do Imbau. Parabéns para ela! E no masculino, Matheus Herdi, que está na liderança e precisa chegar até as quartas de final. Parabéns, Tainá! E já temos os semifinalistas da Supercopa de Futsal. O Jaraguá goleou o Pato Futsal na noite desta quinta-feira e garantiu a vaga. O duelo foi na Arena Jaraguá contra o Pato Branco. Pedrinho abriu o placar para o Jaraguá. E também fez o segundo para o time da casa. O Pato descontou. O Jaraguá ampliou com Eka. O time visitante tentou diminuir a vantagem. Joy balançou as redes. Marcênio do Jaraguá botou no fundo do gol. E o Ian fez o quinto e definiu a partida. Jaraguá na semifinal da Supercopa. Cinco. Pato Futsal eliminado. Dois. Eliminado do Campeonato Catarinense, a Chapecoense volta as atenções para a Série B do Brasileiro. E o Verdão do Oeste está se reforçando, hein? A Chape anunciou a contratação de dois atacantes, Taylon e Mário Sérgio. Taylon chega por empréstimo do Atlético Goianiense até o final deste ano. Na temporada passada, disputou a Série C pelo São José de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fez 41 jogos, marcou 12 gols e deu duas assistências. Já o Mário Sérgio acertou com a Chape em definitivo até dezembro de 2026. Na temporada passada, ele estava no Paissandu, onde disputou 44 jogos e fez 22 gols. É a Chapecoense de olho na Série B. Nesta quinta-feira, foi a vez da CBF divulgar a tabela básica da Série C. E a competição deve começar entre os dias 20 e 22 de abril. O Figueirense, único representante catarinense na terceira divisão, vai estrear em casa. O primeiro adversário do Alvinegro será o ferroviário no estádio Orlando Scarpelli. E você já sabe, cobertura completa da Série C, a gente traz aqui no Jogo Aberto SC. Falando em Figueirense, o Meia Camilo, cara da cabeleira, foi apresentado oficialmente e ele comentou sobre a expectativa de jogar com a camisa alvinegra. Roda aí. Eu estou muito feliz. Eu amo jogar. Isso aqui é uma grande camisa, tem uma grande torcida, maior do estado, então estou muito feliz de estar aqui. Eu não tenho a mesma intensidade de um menino, mas a gente com inteligência, com posicionamento dentro do campo e aproveitar esses jovens que possam me agregar muito no meu jogo. Então eu vejo muito com bons olhos que eu possa estar ajudando dentro do campo e assim também, da mesma forma, os meus companheiros me ajudando. É, rapaziada, são quartas de final, hein? Olha só, quartas de final tem no Catarinense e vai ter Barra e Figueirense no gigantão das avenidas. O bicho vai pegar. Barra e Figueirense. Na primeira fase, o time da capital venceu por 1 a 0 com gol de Renan Bernabé. Agora é mata-mata e a responsabilidade do time de Balneário Camboriú é grande. Existe uma marca a ser batida. O Barra nunca venceu e também nunca fez um gol contra o Figueirense. Estamos encarando esse jogo aí como uma decisão muito importante para nós. Continuar nesse caminho de querer fazer mais história ainda com a camisa do Barra. E estamos preparados para essa partida. Do lado do furacão do estreito, o técnico João Burce vai para o confronto ainda com um desfalque importante no ataque. Alisson sofreu uma lesão entre grau 1 e 2 no músculo adutor da coxa e está fora das quartas de final. Só que no meio campo, o elenco ganhou um reforço de peso. O homem da cabeleira já está disponível, caso o professor Burce queira usá-lo. Se ele vai jogar, ainda não sabemos. O certo é que ele ficou feliz com as homenagens e a recepção com as perucas Alá Camilo. Adoro esse tipo de coisa que contribui para o sorriso de todo mundo por tantas dificuldades que a gente vê no mundo. E você sorrir é uma dádiva a cada dia que nós possamos fazer isso. Muito feliz e quebrou um gelo. Então isso me deixou muito entusiasmado que eu possa representá-los dentro do campo e dar muitas alegrias a eles. Barra e Figueirense entram em campo neste domingo, às 5 horas da tarde, no Gigantão das Avenidas. E o confronto das quartas de final Joinville e Havaí promete ser recheado de emoção. Afinal, é aquele duelo com muita rivalidade. O último encontro entre as equipes pela primeira fase do Catarinense ainda está marcada na memória do torcedor e do Judson. Eu acredito que uma das partidas que mais nos marcou negativamente nessa primeira fase foi contra o Joinville, quando a gente estava ganhando o jogo de 2x0 e infelizmente tomamos dois gols no final do jogo. Eu acho que isso nos marcou de uma maneira negativa para que a gente pudesse prestar atenção nos detalhes e ver o que estava acontecendo de errado. Pois é, o Havaí levou dois gols no final da partida, que terminou em 2x2. Aliás, esse duelo ficou marcado também pela confusão que gerou a suspensão do Meias Giovani pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Catarina. Mas o Leão da Ilha conseguiu um efeito suspensivo e o Meias está disponível para Eduardo Barroca. Quem volta para o time também é o lateral Mário Sérgio, que não jogou na última rodada para evitar uma suspensão nesse mata-mata. Além disso, tem a possibilidade do atacante William Potker pintar entre os relacionados. O desfalque do time Azurra Praia, essa partida do mata-mata, é na defesa. Thiago Pagnussati, titular nas últimas partidas, está com lesão muscular. Além dele, o atacante Igor e o Ronaldo Henrique também estão no departamento médico e não jogam contra o Joinville. O Joinville está de olho nesse jogo de ida das quartas de final do catarinense. O repórter William Tenório tem as informações do Jack direto do norte do estado. Para esse jogaço de amanhã, o técnico Fabinho Santos vai poder contar com força total todos os jogadores disponíveis. Inclusive, Guilherme Cachoeira e Yuri Mamuti. Os dois juntos somam oito gols nesse campeonato catarinense. Inclusive, o Yuri Mamuti falou com a gente sobre essa expectativa desse jogo de amanhã diante do Havaí. Vai ser um jogo muito importante, não só para nós, mas para o clube. Eu prometo que o nosso clube vai ter entrega, vai ter dedicação, como até aqui a gente tem se entregado, tem se dedicado. Não é à toa que a gente está nas quartas de finais. Então, amanhã a gente pretende entrar, honrar o manto e, se Deus quiser, sair com a vitória. E para essa partida de amanhã, promessa de casa cheia na Arena Joinville. Mais de 5 mil ingressos já foram vendidos, fora os sócios. Está sendo aguardado aí um público em torno de 12, 13 mil pessoas. E tudo o que acontecer nesse jogão, você acompanha aqui na segunda-feira. Meio dia e 30. Mas a gente vai agora para um rápido intervalo. E na volta a gente vai continuar falando de campeonato catarinense, quartas de final. De volta com o jogo aberto SC e o líder da primeira fase do catarinense, o Criciúma, está preparado para as quartas do estadual. O time comandado por Cláudio Tencati vai encarar o Ercil Luz. O duelo será no estádio Aníbal Costa, na Casa do Leão do Sul, neste sábado, às 6 horas da tarde. O elenco carvoeiro fará o último treino na tarde desta sexta-feira. Ercil Luz e Criciúma, esse será o jogo do Leão do Sul contra o Tigre. Quem levará a melhor no jogo de ida? Agora a gente vai bater um papo especial com o goleador do campeonato catarinense. Ingro Marreiros da Cruz. Ou simplesmente Ingro do Ercilio Luz. Até rimou, né? Boa tarde, Ingro. Seja muito bem-vindo ao jogo aberto SC. Boa tarde. Prazer em todo mundo estar falando com vocês aqui. É o Cara de Mauá, São Paulo, 31 anos de idade, 11 jogos, 5 gols. Canhoto, camisa 10, o grande nome do Ercilio Luz. Eu estava observando você jogar no estádio, porque na TV é uma coisa, no estádio é outra. A tua movimentação, o jeito que tu finaliza, essa facilidade pra fazer gol. Conta pra nós aí, como é que é, cara? Isso aí já vem desde a base, foi esse ano, tu é goleador mesmo. Conta pra gente, Ingro. Enquanto roda os seus gols aí, ó. Não, assim, trabalhei bastante na base, já trabalhava nessas questões. Na verdade, eu era centroavante na base, né? Então, acabei com alguns professores, alguns treinadores, virar a qualidade que eu tinha. Acabou me recuando um pouco pro meio campo ali. Eu acho que eu tinha facilidade muito grande de chegar muito bem no ataque, como na defesa também, pra ajudar. Então, acho que desde a base eu já venho preparado aí, na onde eu passei sempre fazendo gol, né? E aqui no Ercilio, aqui não tá sendo diferente. Deus tá cada vez mais abençoado. Ô Ingro, eu tô usando esse termo aqui nas entrevistas que a gente tem feito com os jogadores que estão disputando as quartas de final. E o caldo engrossou muito agora, porque vocês acabaram pegando o líder da primeira fase, né? O caldo tá grosso demais? Quais são as dificuldades aí pra encarar o Criciúma? Sim, jogou contra eles na primeira fase, né? Nós estamos encarando esse jogo como o jogo da nossa vida, né? Como todos aqui já vem bem preparados. O professor Alexandre passou bem o que a gente tem que fazer amanhã durante o jogo. Hoje vai ter a última preparação pra enfrentar a grande equipe do Criciúma. Acho que vai ser uma grande partida. Quem parar pra assistir, acho que não vai se arrepender, porque vai ser um grande jogo. Ingro, pra gente encerrar, o que não vai faltar do Ingro nesse jogo contra o Criciúma? E será que tem gol? O gol é o que eu falo, assim, que é o menos importante, né? O importante pra mim, acho que é a garra que eu deixo dentro de campo. Acho que por isso que a torcida vem identificando com nós jogadores do Criciúma. Acho que é isso, a entrega. Então, acho que a gente amanhã vai deixar o nosso máximo. Vai dar os 200% no jogo de amanhã. E amanhã, quem fizer o gol, amanhã pro Persílio Luz ali, pra gente, vai estar maravilhoso. Então, acho que da minha parte, que a torcida pode esperar, é essa do Ingro. A garra de sempre em todos os jogos. Tá certo. Ingro, goleador do Campeonato Catarinense. Camisa 10, do Persílio Luz. Boa sorte pra você nessas quartas de final aí, meu irmão. Valeu, muito obrigado. E um prazer enorme aqui de estar falando com vocês. Nós que te agradecemos. Cracaço de bola, bom jogador preso. As quartas de final do Catarinense já começou hoje. Aliás, começam hoje. Brusque e Marcílio Dias. É clássico no Vale. Brusque e Marcílio Dias se enfrentam hoje. E essa rivalidade vai ter um temperinho a mais. Porque vale vaga pra semifinal do Campeonato Catarinense. Esse momento é determinante. E nós temos toda a obrigação de ganhar e nós queremos vencer. E esse primeiro encontro no Mata Mata, entre Brusque e Marinheiro, acontece depois de seis dias do último confronto. Encontro que o torcedor quadricolor gosta de lembrar. Já o torcedor marcilista, esse quer esquecer. Na última partida da primeira fase, o resultado foi goleada do Brusque. 4x1 pra cima do Marcílio Dias. Maior vitória do clássico da história, né? Então nós temos que saber aproveitar realmente a lição com uma derrota da maneira que foi. Ninguém aguardava ou esperava uma derrota dessa maneira. Mas agora é outro campeonato e tanto o Luizinho Lopes quanto o Vaguinho Dias sabem que precisam estar atentos nesse primeiro duelo. Os mesmos adversários, o mesmo confronto, porém um momento totalmente diferente. Finalizou a primeira fase da competição, agora é um momento onde teremos dois jogos e são determinantes. Só um passará adiante, só um seguirá sonhando em chegar nas finais da competição. Agora a segunda fase é uma outra campeonato, é uma outra situação e tem que saber jogar. Nós estamos prontos pra isso. Pra escalar os times, os técnicos não tiveram muitos problemas. Do lado do Brusque, apenas um desfalque, o volante Madson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Mas pra cobrir esse espaço, o quadricolor tem de volta uma das principais peças do time, o Rodolfo Potiguaro, pitbull do Vale. Já o Marcílio vai contar com força máxima e Vaguinho ainda deve começar com o lateral Ayrton, ex-Brusque. A largada da fase de mata-mata é hoje, às 8 horas da noite. Brusque e Marcílio Dias dão o pontapé inicial das quartas de final. O quê? Não acredito. Amanhã, aqui na tela da Band, às 9 horas da noite, Flamengo e Fluminense. Tu não vai perder, né? Tu também não vai perder segunda-feira, meio-dia e trinta, o jogo aberto SC, com os gols nos melhores momentos do Campeonato Catarinense. Até lá! Bom final de semana!